...tamanha a generosidade, né, amor que ele tem para conosco, para que esse espaço seja utilizado pelo Deus Sumiyoshi, pelo Mestre Masaru Tanyuji, para que sirva de elementos que venham a salvar a humanidade. Então, uma saúde e palma para a família Masaru. Muito obrigado. Vocês podem ter a plena certeza que vocês são um verdadeiro paraíso. É o Jardim do Éder, né. O Adão deixou passar e foi expulso, né, mas nós estamos retornando aqui, né, com bastante alegria e força, e nós vamos vivenciar nesses dois dias. É um ensinamento assim, Tioné. Então, qual que é o escopo do trabalho da Manavokai? A Manavokai surgiu exatamente porque o Hinen, que foi lido aqui, o ideal da Manavokai, é de estabelecer o ensinamento do Mestre Masaru Tanyuji, que está sendo perdido, né, pelo outro lado lá, né, pelo Maçanovo, que ele focou o seu trabalho voltado para o meio ambiente. E vocês sabem que o meio ambiente, né, é o efeito da som do homem. Então, não é, é fenômeno. O meio ambiente é fenômeno. É sombra, né. Então, mexer com sombra só tende a encaminhar o homem para a ilusão. Mexer com sombra, né. É como mexer com doença, doença, doença. Então, em vez de ter melhoria, né, na vida do indivíduo que vem ajudar o progresso do ser humano, né, ele nada ajuda. Pelo contrário, se você adota uma posição, uma postura de ilusória, isso acaba tolhando, né, a nossa plena liberdade. Então, o escopo nosso é exatamente de estudar a verdade na essência, como o doutor Tanyuji prevou. Sem misturar, sem distorcer, né, na íntegra não estudar o que o Mestre nos ensinou. E é por isso que, tendo a compreensão exata do que seja a verdade, o homem filho de Deus, nós vamos, cada dia, né, entrando no caminho do progredir infinito. E realmente nós vamos alcançar esse progredir infinito, como está dito, né, nos livros da Sítio, né. E é possível que o homem, através da verdade, alcança a plena liberdade. A ilusão só faz com que o homem venha a passar da essência, né, do dissor, e certamente não conseguirá conquistizar o projeto de vida, o seu ideal, aquilo que você veio realizar aqui no plano material. Então, baseado nos livros do Mestre Massaro, eu estou inculcinando aquilo que o Mestre deixou explicado fartamente nos seus livros, mais de 400 livros que ele escreveu, e nós vamos estudar. Eu digo a todos que a Malabucária é como se fosse um curso pós-graduação da Sítio, né. Nós não estamos mexendo com verdades infantis, nós estamos mexendo com verdades eternas e profundas que calam no nosso peito, na nossa alma, né, e que agregam valor ao ser humano. Então, através desse ensinamento que vem atrás da Malabucária, o ser humano vai alcançar a plena liberdade. Então, nesse estúdio, o escopo do nosso trabalho é pregar a verdade tal qual o Mestre nos ensinou. Nós vamos ter que o culto antepassado amanhã, que é fundamental que o Mestre tanto enfatiza, né, no sentido de todos promoverem o culto aos antepassados. Nós vamos ter também a Uxinsonga de oração mútua, pessoas que têm que estar com algum problema aí para resolver, né, na oração mútua será resolvida. Nós vamos ter o Jôxingô, né, purificação da mente, né, amanhã também, aliás, hoje, né, e também teremos a cerimônia do fogo hoje à noite. Então, tudo isso está voltado para que o dissu de cada um comece a brilhar. Então, esse é o nosso escopo, tá. Então, não vamos falar de fenômenos, não vamos falar do dissu, aquilo que Deus criou verdadeiramente. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre o renascer pelo patino espiritual penetrando o mundo de Subatium. Baseado no livro, Vivendo com Plena Liberdade, Partium. Um detalhe que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte, eu vejo que muita gente, não sei se, por causa do sono muito pesado, não acorda na hora certa para participar da Shinsokamatinau e também a leitura da Sutra, né. Eu digo a vocês que essa leitura de Sutra é o filé da Seychelles, né, viu, leitura de Sutra. Por quê? A Sutra contém os 65 volumes, não é 40, são 65 volumes da Verdade da Vida. Ele é um resumo, né, dos 65 volumes da Verdade da Vida. Mas muita gente fala assim, eu leio todo dia, eu já sei de cor, né, então não preciso estar lá presente. Mas a leitura em conjunto tem uma força especial. A oração em conjunto é algo extraordinário. Tem uma força multiplicada muitas vezes em relação a sua própria força. Essa oração em conjunto, quando junta pessoas, né, com o mesmo objetivo, o Sasa, a leitura de Sutra, né, que cria uma massa energética muito poderosa. Então, só o fato de estar presente aqui e participar da leitura de Sutra, já ocorre uma grande melhoria na sua vida. Assim, a gente percebe também que muitas pessoas só vai na associação local na hora da palestra. Na palestra, vai falar só um aspecto pequeno da verdade. Agora, Sutra vai falar da verdade universal, né, o completo da verdade da vida. Então, existe uma diferença muito grande aí. Então, não deixe de ler a Sutra junto com demais pessoas. A partir de agora, não haverá mais nenhum tormento, não haverá sofrimento, não haverá doenças, não haverá envelhecimento, não haverá pobreza, não haverá tristeza, não haverá lamentos. A vida eterna é indestrutível, se aloja a mim. Eu sou a vida sempre saudável e infinitamente alegre. Então, vocês viram que aqui fala Deus Sumiyoshi, fala mundo do distor. Então, nós, na Manabucá, esse livro, Viver de Cumprindo a Liberdade, é a primeira edição que eu tenho. Então, essa ainda consta, Deus Sumiyoshi consta distor. Na nova versão que vocês vão ver aqui em cima, As palavras são as mesmas, mas só que fala, no lugar disso eu falo a imagem verdadeira, né. Talvez no lugar de Deus Sumiyoshi, fala Deus Universal, uma coisa assim. Mas, é só trocar ali, né. Você vai ler, você conta, Deus Sumiyoshi, né. E, na verdade, Deus Sumiyoshi é o Deus Universal, né. O Deus Sumiyoshi ganha esse nome, o Deus Universal ganha o nome Deus Sumiyoshi, quando ele trabalha para purificar a humanidade. Então, é o mesmo Deus Universal, mas quando ele está imbuído nesse sentimento de purificar a humanidade, ele ganha o nome Deus Sumiyoshi. Mas, é o mesmo Deus Universal, não tem diferença nenhuma. E, quando eu falo a imagem verdadeira, você vai substituir isso por Dissou. Porque Dissou não tem tradução, viu. Dissou não tem tradução, né. Você pode falar aspecto verdadeiro, você pode falar essência, né. Mas, ainda deixa a desejar essa tradução. Mesmo que você fale perfeição infinita, mesmo que você fale vida infinita, né, não vai conseguir traduzir o que seja o Dissou. Tá, então, Dissou é Dissou, né. Não tem tradução. Vamos empregar sempre essa palavra Dissou. Sobre a essência do universo espiritual. Agora, que fui ressuscitado pelo Espírito e destino do véu da consciência material carnal, isso significa o seguinte, que nós, uma vez matriculados na dimensão física, nós temos esse corpo, né, e esse corpo é diretamente gerenciado, governado pelo pequeno eu, o ego. De trás do ego tem o subconsciente, né. O ego trabalha com o consciente. De trás desse ego, do consciente, existe o subconsciente. E de trás desse subconsciente, existe a superconsciência, a consciência de Deus. Então, na verdade, o ideal é que nós venhamos sempre, estar trabalhando com a superconsciência, que é a sabedoria divina. Não tem erro se você trabalha, né, através da superconsciência. Mas, para poder trabalhar com a superconsciência, você tem que estar com tanto o consciente como o subconsciente purificado. Ok? Aí sim, nós podemos ter a livre, livre acesso e trabalhar, né, com aquilo que é a potência máxima da vida. Eu vejo que este mundo e todas as coisas do céu e da terra, inclusive eu, são existências espirituais, que tem como essência o espírito. Então, quando fala assim que você foi ressuscitado, quer dizer, a consciência do eu carnal desapareceu e manifestou que é a consciência do eu espiritual. Você vai começar a viver em relação ao espírito, não em relação à matéria. Nesse mundo, nesse universo, só há uma realidade espiritual. O espírito não possui divisões rígidas como a matéria. Então, olhando o capítulo 1 do Gênesis, você vai ver como que foi feito o mundo e as coisas, né, na essência espiritual. Deus não criou jamais, na sua criação, Ele não usou nenhum material, nenhuma ferramenta, né, mas criou todas as coisas com o poder do verbo, o poder da palavra, né, e a palavra própria verbo é Deus, né. Então, só com a vibração da palavra, da mente de Deus, todas as coisas foram criadas. Então, toda a criação do universo é espiritual. Tanto o corpo, né, o nosso eu real é espírito, tanto a nossa terra, a terra-mãe, que é também um ser espiritual, o sol, os astros, enfim, tudo que existe no universo, a criação original foi na forma espiritual. Então, criou todas as formas de animais, criou todas as formas de vegetais, né, tudo espiritualmente. É por isso que o mestre fala assim que, no mundo do Tissô, todos os seres sentam na mesma mesa. Então, você pode estar sentado aqui, o leão está ao seu lado aqui, o tigre está na sua frente, né, todos os seres viventes do universo, né, estão irmanados, apenas num ponto só. Então, não existe o leão feroz que vai devorar o fraco, ou, né, o homem, ou então, ou qualquer outro ser inocente. Por quê? Está em forma espiritual, não está na forma material. Então, a verdadeira criação do mundo de Deus é criação espiritual, né. Na verdade, o mundo de Tissô não existe nem tempo, nem espaço. Ele é uma coisa só, eterno, não se modifica, né, não é um mundo transitório, é um mundo eterno, permanente, digamos assim. E a nossa vida, o Tissô está no nosso interior. Então, a nossa vida também é eterna, porque não existe o morrer ou o nascer. O Tissô, num Tissô, nós não nascemos. Então, se não nasce, não morre. Então, nós temos uma vida eterna. inagoecível e impecável. A esse Espírito, damos o nome de Deus, o Criador. Na mente de Deus surge um pensamento, e esse pensamento de Deus chama-se ideia. Então, todas as coisas foram criadas pela ideia de Deus, né. O pensamento, ideia de Deus é a vibração consciente da vida de Deus. A vibração da consciência chama-se o verbo. O verbo encerra conteúdo e forma. Então, todas as coisas foram criadas através do verbo. Então, Deus disse, haja luz e a luz foi feita. Então, dessa forma, todas as coisas surgiram através da vibração do verbo. O reino de Deus é o mundo das ideias. Então, quando fala reino de Deus, a gente logo lembra dos ensinamentos de Jesus Cristo, né. Ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Então, isso já desde... Assim como o Buda, né, que referenciou, né, que a vida infinita do universo está no nosso interior. Então, significa a mesma coisa que o reino de Deus. Então, tanto o Budismo Buda, como o cristianismo, através de Jesus Cristo, afirmaram a mesma coisa, né. O reino de Deus está no nosso interior. No princípio, quando ainda não havia aparecido a matéria, as formas contidas na vibração da consciência de Deus eram formas imateriais. Isso é ideias. Então, tudo era forma de vibração, de ideias, de coisa invisível, né. Não é coisa material palpável no mundo fenomênico. No mundo constituído de formas imateriais, é o mundo do de som. Então, esse mundo imaterial, né, que constituído de formas imateriais, representa o que o de som. É o reino, é o céu, a que se refere Cristo na sua oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, faça-te a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim nos ensinou, né, Cristo. Esta oração significa o seguinte, que a situação perfeita do céu constitui de ideia de Deus, ou seja, do mundo de som, seja realizada também na terra, isto é, no mundo das formas materiais. Então, aquilo que existe no mundo de som, ou no reino de Deus, é a situação perfeita do céu, constituída de ideias de Deus, manifeste aqui no plano fenomênico também. O homem é um mensageiro enviado à terra para concretizar esta oração. Então, nós somos autores, né, que vamos executar exatamente o criar o reino do céu aqui na face da terra, ou seja, concretizar o paraíso terrestre aqui na face da terra. Hoje, no mundo moderno, empresarial, se fala muito em terceirização, né, ou quartilização, ou tem outras sequências de evolução administrativa. Mas, sabe quem primeiro terceirizou a sua obra? Foi Deus. Deus terceirizou a obra para o homem. Então, nós somos a continuidade da criação do mundo de Deus. Então, o homem também, através da sua mente, através da sua força, da sua palavra, da sua ideia, ele cria as coisas. Mas, só que cria coisas que Deus não criou, né? Nós fazemos algo a mais do que Deus, viu? Deus criou somente a perfeição, somente as coisas boas, né? Mas, o homem acrescentou coisas ruins. Por exemplo, criou doença, né, criou sofrimento, criou a desgraça, criou a infelicidade. Muita gente fala que isso é o obra do diabo, né? O diabo é cada mente que cria essas coisas. Mas, essa questão de conversagem, ouvir, sentir, é algo que existe mesmo. É verdade. É, é perfeitamente o impacto real. E até mesmo de pessoas vivas que manifestam também, acontece. Porque muitas vezes, quando você está numa situação embaraçada, num beco sem saída, você emite o SOS 360 graus, tudo quanto é lado. Então, é como atirar para todos os lados, para buscar socorro, Então, nisso, parte de você sai e vai procurar socorro em várias localidades. E nisso tem gente que tem essa sensibilidade, pode perceber, ah, o fulano está lamentando, o fulano está passando, vou passar a orar para ele. Então, muitas pessoas têm essa sensibilidade. Então, por quê? A parte do indivíduo consciente do indivíduo sai fora e vai buscar socorro. Professor, eu queria comentar uma coisa. O que é que Pedro viu que ele estava com isso? Como é que ele ficou para ele? Não, o Espírito, a sensibilidade do Espírito é muito maior que a nossa. Por exemplo, o Espírito pode compreender, por exemplo, a minha pasta ali, os filhos olhando ali, não sabem o que tem lá dentro. O Espírito pode perceber o que tem lá dentro. Então, pode ler sua mente. Ele lê sua mente. O seu tormento, a sua necessidade, ele sabe. Então, essa é coisa muito fácil para ele. Agora, existe muitos Espíritos jocosos, rosadores, que fazem efeitos físicos para assustar as pessoas. Isso também existe. Isso existe. Certa vez, visitando uma casa de uma pessoa que estava lá, ela dizia assim, na minha casa acontece coisa estranha. Então, eu fui lá fazer a purificação. Eu senti muito objeto de socar. Quer dizer, está em um lugar, você deixa em um lugar, de repente, aí a pouco está em outro lugar. Então, é um espírito gostador, né? Jocosos que... Não, eu sinto. Eu não vejo. Algumas vezes eu vejo. Mas o que mais, a característica que está mais presente em mim é a grande audiência. Eu escuto muito. Então, eu me prescinto, então, é a sensação de tato, né? Tanto participo, aproximação, ou então, quando falo, eu sinto, no bolso, traga-se a vida. Isso aí, muitas vezes ajuda a gente, né? Às vezes, eu estou fazendo palestra, e vem a orientação. Eu estou falando, falando, e às vezes, é um assunto que não está no escopo, acaba saindo, porque vem a orientação e fala. É assim, é assim, é assim. A gente, né? E como o doutor Tânico te fala, né? A gente, quando está incluído de passar uma verdade, nós somos auxiliados com a centena de espíritos e almas iluminados, que estão presentes, igual quando se faz um culto, né? Quando faz um culto antepassado, está cheio de monges budistas, e xintoísticos, que vêm auxiliar nesse processo. Nós somos especialistas aqui em culto, aqui o professor Fernando, e eles sentem também isso, a presença de almas elevadas, que no momento, amanhã não vão ter um culto, né? E vai orientar essa força. Por isso que, né? Inclusive, no último, teve aquela aparição do Buda, né? É. Então, vem espírito superior, né? A gente chama esse espírito superior de espírito santo dentro. A gente chama isso de espírito santo. Mas, a presença de espírito santo é uma realidade. Então, principalmente, em um recinto onde se prega a felicidade, acontece esse tipo de coisa. Ah, é. O que é lado da pessoa, o filho, né? Que deixou de ser jogador de futebol para lecionar com a criança, é um espírito novo. Ele não está pisando a lucro material, mas ele está sendo útil a criança, quer dizer, ensinar o ser humano. Então, ele está um espírito bastante novo. Parabéns ao senhor, né? Eu vou. Novo espírito sobre ele. Eu sou maravilhoso. Eu dando continuidade aqui, a parte 2, aqui mesmo a sua editada conversada, né? Então, apague sempre as sugestões e impressões que vêm do mundo dos 5 sentidos. Então, o mundo dos 5 sentidos, uma vez que o nosso corpo vive dentro dela, o apelo e informações que inunda a nossa mente, a todo momento, é muito grande. É por isso que o professor Nanak falou, acreditar no espírito ou ter receio de morte, né? Mesmo sabendo que o homem não morre, é muito presente e constante na nossa vida, porque nós estamos sempre envolto pelo fenômeno. Nós estamos mergulhados no fenômeno. Então, falar que o corpo não existe, né? É difícil você acreditar. A princípio, né? Mas, na medida que você vai ouvindo, na medida que você vai treinando a sua mente, você vai começar a ter a sensação, realmente, que, realmente, esse corpo não passa de um patote. Ele não tem existência real. É apenas uma sombra manifestada, projetada. Não tem a existência verdadeira. Então, se acontece algo que causa temor a você, é porque ainda não possui a convicção de que a matéria é o reflexo do pensamento. O nosso corpo, as circunstâncias da nossa vida, são tudo reflexos do nosso pensamento, de nossa ideia e nossas crenças. Não tem certeza de que a idade está dentro da sua mente. e possui a crença de que as coisas materiais e a idade possuem força própria para destruir o homem. Então, é muito comum você, ah, já passei dos 60, então, começa a ter problemas de cansaço, o açúcar, concentração de açúcar do sangue, na trincose elevada, aí vem o vestido diabético, etc. Você ouve tudo isso aí. e impregne somente desse conceito. Porque o que acaba acontecendo no cotidiano da sua vida, tal qual você tem, ou tal qual você ouviu, tal qual você sensibilizou o seu subconsciente, ela começa a projetar no cotidiano da sua vida. Então, não é que se você envelhecer, vai vir a diabetes, vai vir a doença coronária, ou vai ter problemas de circulação, ou a questão do rebelice precoce. Isso são convenções da humanidade, das pessoas. Então, é possível você viver sempre saudável, mesmo com idade avançada, se tiver consciência de que é filho de Deus. Aí, a ideia é, a doença não existe, o mal não existe, precisa estar presente dentro do seu subconsciente. daí é necessidade de repetir, você deve, através do Shin Sokana, confirmar constantemente na sua mente a seguinte verdade, a única força que existe de modo positivo é a força de Deus, a qual trabalha unicamente no sentido positivo, no sentido de fazer o bem, e jamais age destrutivamente no sentido de ferir o homem. eu tenho que conscientizar isso, afirmar isso categoricamente. Aquela senhora que fez o relato da filha, imagina se tivesse dado ouvido só o médico, tem que tirar essa criança, certamente não teria sua filha. Então, se acreditar o homem vem pela, nasce pela vontade de Deus, e se é vontade de Deus, é a perfeição máxima, se tiver essa convicção, as pessoas nascem perfeitas e têm esse transtorno de doença ou qualquer incômodo no aspecto físico e mental. O mundo em que vivemos, visto pelos olhos dos cinco sentidos, parece feito de matéria, e a matéria participou de energia própria, e essa impressão se grava no nosso subconsciente com palavras de sugestionamento. tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos de uma forma contínua todo dia, acaba doutrinando o nosso interior, que é subconsciente. E quando você morre, consciência desaparece, viu? E quem governa é só o subconsciente. O consciente está ligado ao pequeno eu. O pequeno eu é o corpo, e se o corpo morre, a consciência morre junto do corpo. Então, quando você fala assim, o fulano acordou no mundo espiritual, não foi o subconsciente, foi o subconsciente que as pessoas começam a recordar a sua vida. Então, são três tipos de karma que surgem através do seu corpo, pela ação, do seu corpo, pela fala, palavras, e pensar. agora, qual que é o procedimento na hora disso que vem? Se você teve uma busca, uma briga com alguém, é importante você voltar no tempo e pensar no momento que você teve aquele atrito com aquela pessoa. Se puder vivenciar o atrito, vivenciar naquela momento caloroso onde surgiu discussão, pode até ter surgido agressão em algum outro. Então, naquele momento, pensando naquele momento, escreva o seu desgraçado, eu te mato, morra, tudo aquilo que você pensou na hora, na hora, você se passa para o papel. Nas próximas lâminas, eu vou explicar qual o procedimento correto para escrever. Muita gente acha, eu prefiro que você morresse, isso não funciona. você tem que rasgar o verbo ali. Esse é um processo de purificação fenomênica, você vai passar o podre no papel, toda aquela parte podre no papel. O Shin Sokang é diferente, Shin Sokang nós nos purificamos pelo de So, contemplamos o de So. Agora, essa forma de purificação, você vai lidar com coisas sedorentas, o fenômeno, você vai passar o fenômeno para o papel. Então, é uma forma de auxiliar você a livrar desses fenômenos negativos. Então, completa extinção dos karmas e causas cárnicas, maléficas, que envolvem os espíritos antepassados da família tal, família tal, como eu disse, se for casado, são quatro nomes. Se alguém precisa de mais folha, pode escrever. Pois não. Casado, você vai botar quatro, né? Quatro. Uma vez dirigindo esse cerimônia de purificação, tinha uma senhora que estava sentada na frente. Então, ela toda hora levantava a mão, sabe? E pedia papel. Ela preencheu uns oito ou dez papéis. A caneta ficou até zerbida, né? E se esquentou. Professor, então, escreve. Professor, acho que tem muita pessoa que não sabe o que vai escrever, então, não vai testar. Não, vou explicar, vou explicar. É só eu deixar passar essa dâmina, eu passo para lá. Já copiaram? Já. E a explorar, não, não. Não, ela estava cheia de dores no corpo, né? Ela passou depois da purificação, ela quase desmaiou, não conseguia levantar. Isso foi no seminário, não conseguiu levantar. Estava sentindo dor por todo conterado, e as dores que eu senti aumentaram. não, mas isso aí porque saiu tudo, nos próximos dias da semana a senhora vai se sentir melhor. E assim aconteceu. Passou dois, três dias, já começou a melhorar, ao final da semana ela estava completamente curada das dores que sentia. Porque ela tinha dores reumáticas, né? Eu falei para ela, a senhora tem muito ódio mágoa das pessoas. Enquanto não limpar isso, a senhora não vai melhorar. Aí ela disse, realmente eu tenho um caminhão de nomes aqui para escrever. Aí o escrevente escrevendo deu oito a dez coisas. É porque tinha mágoa, ódio com as pessoas. o mestre fala que normalmente pessoas bondosas e pessoas muito certinhas, muito boas que são que mais sofrem de reumatismo. Porque pessoas justas e honestas e corretas não suportam ver erro dos outros. Porque essa pessoa anda correta. Eu não faço bobagem. A pessoa tem esse conceito. eu ando certo, eu ando na linha, respeito as pessoas, eu tenho uma postura correta, adequada. Então a pessoa pensa assim. Mas quando alguém erra, essa pessoa não perdoa, odeia quem erra. E esse ódio que promove o reumatismo. Eu falei isso para ela. Então ela falou, é verdade. Eu tenho um caminhão de nomes para escrever. Tanta gente odiava. Ela era freira, hein? Ela era freira, abandonou a batina, né? E passou a trabalhar normalmente numa indústria como secretária. E assim logo depois adoeceu. Então por quê? Ela como religiosa tinha um conceito de vida muito pura e sensibilidade, uma honestidade de toda prova. Mas não tolerava erro dos outros. Então quem errava, malhava e odiava. Então isso, ela ficou com todas as juntas inflamadas e começou a travar a vida dela. O corpo fica travado. Né? Isso é característico de quem é muito justo e honesto. porque na verdade essas pessoas não deveriam adoecer, não deveriam sofrer, né? Porque são pessoas justas e honestas. Mas não sabe a lei da mente. Não conhece a lei da mente. Então odeia livremente as pessoas que erram. Não tolera as pessoas que erram. consequentemente ferem a si próprio. Nem sempre é tão justa, né? É. Acaba, né? Se eu fosse, não faria, não agiria daquela forma, né? Então começa a julgar e começa a criticar. Então nisso a própria doença se manifesta. Aí manifesta a questão egocêntrica, né? É, a questão, né? Do ego, né? Vamos passar pra frente. No caso da pessoa casada colocar as quatro raízes, né? Após a explicação os senhores terão 30 minutos para o preenchimento. Antes de iniciar o preenchimento das folhas de papel os participantes deverão mentalizar em posição de oração a seguinte palavra. Então coisa que vocês vão ter que mentalizar, né? Então escrevam. Ó Deus, não precisa ser mais essas palavras, mais ou menos nessa linha. Ó Deus, perdoem pelo fato de eu ter mantido durante muito tempo diversos sentimentos negativos no fundo da minha mente. Nesse momento sem me apegar a eles vou escrevê-los todos para que através da sua intervenção sejam todos eles purificados e extintos. Você pode assim simplesmente dizer Deus, permita-me passar para o papel todas as minhas mazelas mentais e com a chama sagrada vossa chama sagrada tudo será extinto. Obrigado, obrigado. Pode ser claro. Não, não. Mentalizar. Professor, tem muita pessoa de primeira vez que não sabe como é que sente a preenchimento. Não, não. Ainda na frente eu vou explicar. Eu vou explicar. Orientação sobre o preenchimento. O que escrever? Os pensamentos de sentimento negativo que não consegue esquecer. Por exemplo, você teve uma dificuldade de relacionamento com alguém ou então um namoro rompido que não foi para frente. Você namorava uma moça e não deu certo. E você guardou mágoa ou tristeza com esse relacionamento. Esse sentimento de tristeza ou mágoa acaba atrapalhando a sua vida. Então, existem muitas pessoas que ainda estão na idade de se relacionar, de conhecer alguém e casar. Não acontece mais isso porque guardou mágoa ou óbvio e sentimento de relacionamento anterior. Então, enquanto isso estiver guardado dentro de você, vai ser difícil você arranjar outro companheiro ou companheira. Então, para ser essa experiência mal realizada com alguém que não deu certo e você sentiu raiva, volta a raiva disso aí. Então, passe para o papel. Eu odeio o fulano porque ele me deu um pontapé no meio do namoro do relacionamento. Seu desgraçado. Pode falar. Se eu tiver vontade de matar ele, morra logo. Escrever o papel. Pode escrever passar para o papel. Então, volte no tempo às vezes o namorado deu um telefonema e falou ó, não quero mais saber de você. Relações cortadas, não quero mais nunca te ver. E a moça fica arrasada, chora o dia inteiro, não consegue mais estudar, não consegue mais trabalhar, não consegue mais relacionar, preso a esse episódio que levou o pontapé do namorado. Agora é por e-mail. É por e-mail, né? E-mail, né? Não sei se aquele social o cara faz isso, né? Mas isso aí é um trauma que a pessoa recebe. Esse trauma enquanto estiver na mente, na cabeça da jovem, não pode mais ter um novo relacionamento. Fica tudo truncado. Começa a namorar, não dá certo, passa por outro companheiro ou companheira, não dá certo e acaba destroçando sua vida. Então vamos limpar de vez esse namoro mal sucedido. Passe para o papel essa péssima experiência que você teve com aquela pessoa. Pode xingar, pode lamentar, né? O que que você sente por aquela pessoa escreve no papel. Vomita e tudo que sabe e o que sente por ele passa para o papel. Todos os ressentimentos se esquecidos superficialmente não eliminam os desejos de vingança. Portanto, deve escrever sem reservas as partes recoginantes da mente fenomênica, relembrando-as o máximo possível. então é bom você lembrar do episódio da negatividade acontecer de você. A briga com a pessoa, a briga, o namorado rompeu com você por telefone, por e-mail, qualquer e-mail e deixou você na mão. Então, você repudiou naquele momento, ficou zangado, chorou, lamentou durante vários meses. Então, essa regra, essa revolta, passe pelo papel. não é escrever bonitinho, não, é rasgar o verbo, seu sem vergonha, seu, qualquer nome frio, vale aí. Então, é para descarregar sua emoção em cima do papel. Aí funciona, a coisa funciona. Você limpa a sua alma, tem que peso da sua alma. Por exemplo, você não consegue confiar no seu filho ou no seu marido, tem desconfiança que o marido anda pulando cerca. Você, mas não fala, mas você desconfia. Então, esse sentimento de desconfiança passa para o papel. Meu desgraçado, meu marido, não olha mais para mim, não me dá carinho mais para mim. Tudo aquilo que você sente falta, você passa para o papel. se você não está alisando a outra, você está alisando a outra, né? Tem que tomar cuidado, né? Lava no carro, né? É. E utilizar quantas foi achar necessário. Até sentir que se esgotou todo ressentimento. Mágoas que afligiam. Agora, tem o marido que não dá no couro também, né? Isso aí é a mulher ficar na mão, né? Então, isso aí você passa para o papel. Desgraçado, o negócio dele não levanta. Eu tenho ódio, eu vou cortar o negócio dele, que morra, vou dar para o cachorro. Escreva o que você pensa aí. Tá? Entende? Você dobrou a folha de papel, mantê-la na sua mão e esperar o momento da incineração. O que você escreveu, ninguém vai ler. É você que vai te incinerar. Lá fora, vai lá, com a chama sagrada, vai queimar, você vai queimar. Então, ao queimar, todas as madelas mentais, através das chamas sagradas de Deus, volta ao estado de zero. Pensa assim, mentaliza assim. Aí, tudo aquilo vai embora, né? é queimado pela força do Deus Sumiós. Então, aqui está a maneira incorreta e maneira correta de escrever. Então, uma das, o primeiro tópico ali, eu queria morrer de tanto ódio, tá? Incorreta. Como que se deve escrever? De maneira correta. Eu te odeio, seu toro, expressar as palavras, o sentimento, tido no momento, várias vezes, até sentir-se aliviado, né? Tem gente que só rabisca, né? Isso aí para analfabeto. Se você sabe escrever, escreva em letras normais, toda sua revolta, ressentimento mágoa, se possa estar perturbando sua vida. Outra maneira incorreta. Eu não queria mais te manguei, desculpe-me, isso não resolve nada, né? De maneira correta, você é um emprestável, um enegúmero, expressar as palavras que causaram mágoa. Então, passar para o papel tal qual você pensou, xingou, lamentou, tá? Qualquer nome inferior ali, cai dentro. De maneira incorreta, sei que devo perdoar o pulano, mas não consigo, tá errado, tem que escrever. Não consigo perdoar o pulano, enfatizar o não consigo, isso muitas vezes, o que acontece? Você deveria perdoar a esposa ou perdoar o marido, você não consegue. Então, isso vira uma negatividade, uma revolta com relação a sua própria vida. Você pode escrever, eu odeio a minha postura, né? É, de gente que não sabe decidir, né? é o morenga, eu sou um morenga que não consigo definir, não consigo perdoar. Muitas vezes, né, a gente fala tanto em perdoar pai e mãe, e a maioria das pessoas não consegue perdoar pai e mãe. Aí a vida desanda, não vai pra frente. Então, aproveita agora e escreve, eu odeio perdoar, não consigo perdoar pai e mãe. Eu me odeio porque não consigo perdoar pai e mãe. Você pode escrever dessa forma. maneira incorreta. Pensei que seria melhor que ela morresse. Maneira correta. Que ela morra, seu desgraçado, desgraçado, né? Será melhor pra mim expressar o próprio pensamento. Então, esse negócio aí, eu queria que você sumisse da minha vida, eu queria que você não existisse. Eu falo, morra logo, sobe na minha vida, morra logo, vai pra debaixo da terra. observação. Não é recomendável rabiscar fazer ao círculo pontinhos. As pessoas analfabetas que não conseguem expressar os pensamentos de sentimentos impuros, poderão fazer rabiscos ou círculos mentalizando-os e impregnando suas vibrações no papel. Pontos a ser observado. A purificação da mente é uma cerimônia solente e caráquia religiosa por isso é fundamental que todos estejam côncios e que devem participar da prática com toda a seriedade. B. As pessoas em geral têm uma certa reserva em escrever coisas tão íntimas como os seus sentimentos. É necessário, portanto, deixar bem claro que ninguém terá acesso àquilo que a pessoa escreveu, pois estará dobrada na mão da própria pessoa para ser queimada em seguida. você quem vai queimar.